Olha, uma mulher, preste atenção, foi agredida pela síndica de um condomínio em São Paulo ao tentar entregar refeições para pessoas em situação de rua. O Gudrian Neufer traz todos os detalhes a partir de agora. Uma boa noite pra você, Gudrian. Boa noite, César. Boa noite a todos. Imagine a cena. Uma professora, sábado à noite, sai de casa nesse frio pra entregar sopas para pessoas em situação de rua e acaba agredida. Um trabalho voluntário que ela faz há sete anos. Tudo aconteceu neste condomínio que você vê nas imagens. A síndica e moradores do prédio participavam de uma festa no momento que aconteceu tudo e decidiram sair pra discutir com a professora e com o marido dela, alegando que na cidade de São Paulo existe uma lei que proíbe a entrega de marmitas para quem está em situação de rua. Não é uma lei, era um projeto de lei que está suspenso faz um mês. Até o próprio autor desse IPL, desse projeto de lei, recuou tamanha a repercussão negativa que teve o caso. A vítima registrou um boletim de ocorrência por injúria e lesão corporal e diz que vai processar a agressora. Ela também fez, a vítima, exame de corpo de delito e disse que vai continuar entregando marmitas para quem precisa. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.